E nesse especial de Natal eu quero começar o programa de uma forma diferente. 2018 foi um ano de divisão, então eu quero que vocês aproveitem a ceia de Natal em torno da família, com os amigos e em torno do amor, para que juntos repensemos um 2019, para que a gente possa construir um ano muito melhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Na Cabanha com Guto Quiroz. E no programa de hoje ele é muito especial, porque é um especial de Natal. Então eu prometo para vocês que vocês vão fazer bonito na ceia, eu duvido algum canal no YouTube ter uma receita melhor que a nossa para o Natal. Está feita a minha aposta aqui. E claro, eu vou responder a pergunta tema de hoje do Marcelo Torres, o famoso Jaquinha, que perguntou, Guto, por que o pernil de cordeira é tão famoso no Natal? Olha, isso eu vou responder no nosso Minuto Agronegócio, que mudou de nome agora, chama Minuto Agronegócio, para ser mais abrangente, para a gente poder falar de outros temas também. E para me ajudar nessa receita especial, não poderia chamar uma pessoa mais especial do que ela. Elisa Fernandes, a vencedora do Masterchef Brasil. Bota palminhas, até amanhã ela chega, prometo que ela está com dor nas costas, já tomou Dorflex, já tomou Advil, também já tomou uma injeção, mas ela está chegando, vamos aguardar mais um pouco. Elisa Fernandes, do Masterchef Brasil. Cara, fica desse lado, o que eu falei 20 vezes para você ficar desse lado? Por que ela está assim hoje? Conta para a gente o que aconteceu. Então, eu dei um malzinho, um mau jeito nas costas, mas eu não podia perder o convite de vir aqui para o seu carneiro de novo, porque eu adoro. Carneiro não, podeiro. Cadê seu vinho? Eu deixei porque eu não queria... Produção? Ah, você não quer associa? Não, eu não queria parecer bêbada enquanto eu estou trabalhando, mas aparentemente não é um problema, então eu vou recuperar o meu copo. Traz o vinho, porque na verdade a gente está... Hoje a gente vai fazer uma degustação em que o vinho faz parte da receita na marinada. Então, perfeito. Perfeito. Cara, você deve estar se perguntando o que a Elisa está fazendo no meu programa hoje. Conta como é que a gente se conheceu para eles. A gente se conheceu porque quando eu voltei da França, eu resolvi mapear quem eram os produtores, agricultores, enfim, que trabalhavam com produtos que eu gosto, de uma maneira que eu respeito. Então, a agricultura orgânica, que perto tem o Santa Adelaide, em Morungaba, e eu sempre gostei muito de carne de cordeiro. O meu namorado em especial também, ele tem origem marroquina, então ele adora comer cordeiro. A gente estava no sul da França, onde é o país do cordeiro, então a gente estava vivendo esse momento de gostar muito de cordeiro. Mas eu tinha meio abandonado essa ideia, porque eu não sabia que no Brasil, enfim, eu nem imaginei poder encontrar alguém que trabalhava com uma carne dessa qualidade. E aí foi então que o Guto apareceu, quando eu perguntei no meu Instagram. O cordeiro que eu trabalhei no sul tinha um tamanho bem próximo a esse, inclusive a sua carne é até mais rosada, então é verdade que até o meu namorado falou que é a melhor carne que ele fez, entendeu? É, é que a gente ia falar na outra, mas cortou. O namorado dela falou que esse foi o melhor pernil de cordeiro que ele já comeu na vida. De novo, ó, um brindezinho aqui, alegria, ele está lá atrás. Foi o melhor cordeiro que ele já comeu. Então, está anotado isso aí. Enfim, e é uma carne incrível, super rosada, macia, muito fácil de fazer, então eu estou muito feliz com o seu convite, Guto, obrigada. Agora vamos fazer uma receita, né? Então essa receita, o que a gente vai acompanhar? Como é ceia de Natal, tem que ter o acompanhamento, tem que ter a farofa. O pessoal pede, então vamos fazer uma farofa de bacon e castanha e também vamos fazer um molho de vinho tinto usando o líquido da marinada. Nessa marinada aqui, Elisa, o que a gente fez? A gente usou o mesmo vinho que a gente está bebendo, que é um vinho bom. Muito bom. E a gente colocou esse vinho com alho, limão, sal e pimenta, bem básico. O marinou por seis horas, três horas de cada lado, depois é só tirar, colocar no papel alumínio. Desculpa. Desculpa. Desculpa, não está dando esse cachorro para os namoros aqui. Está fazendo amorzinho? Bom, continuando aqui, vamos colocar o pene no papel alumínio e vamos levar para o fogo. Ele vai ficar 40 minutos de cada lado no fogo. Você já fez fogo de chão na França ou não? Não, na França a gente tinha uma churrasqueira que na época do inverno a gente usou um pouco, mas logo foi a temporada de verão, então não, não tenho muita experiência não, mas achei incrível o cupinzeiro. Então bora. Nunca tinha visto isso. Enquanto o nosso pene no está no fogo, vamos começar a fazer a nossa farofa. E aqui temos os ingredientes, explica para a gente qual é a base da nossa receita hoje. Bom, a farofa é um clássico do Natal, né? Então a gente resolveu pegar a farinha de mandioca biju, que é minha favorita, que tem esses floquinhos, acho ela mais crocante e mais rústica, é a que eu adoro. E aí castanha, porque nessa época a gente come muito do Natal. E aí tem, ó, aqui a gente colocou amêndoa, castanha do Pará e nozes. Que a gente vai dar uma tostadinha, porque é sempre bom para fazer sair o óleo que ela tem dentro dela e isso torna ela mais crocante e também mais perfumada. Alho e cebola é a folga clássica e bacon, porque quem não ama bacon, não é mesmo? Quem não ama bacon, e bacon é gordura, que vai dar mais sabor ainda para a farofa, vai deixar ela ainda mais gostosa. E quem veio nos visitar? A Bianca, que veio, ela se apaixonou pela Elisa. E eu por ela. Tem vídeo no Thinking Office. A Bianca, que veio. A Bianca, que veio, ela se apaixonou pela Elisa. A Bianca, que veio, ela se apaixonou pela Elisa. VALERATE A nossa farofa, depois que você colocou todos os ingredientes, ela vai ficar mais ou menos 5 minutos cozinhando em fogo alto. Como a gente usa o cupinzeiro aqui, é fogo em chama. Na tua casa pode ser que demore um pouquinho mais que isso, mas de 5 a 7 minutos ela fica pronta. Vocês perceberam que a Elisa no meio da receita ela colocou um pouquinho de sal e pimenta, aí fica a gosto, ela só deu uma correção na farofa. Então quem tiver em casa pode colocar mais ou menos, aí fica a teu gosto. O bacon às vezes está mais ou menos salgado também, então vai em função disso. É isso aí, então bora continuar a receita? Vamos para a parte final, que é o nosso molho de vinho. Vocês lembram daquela marinada que a gente fez de limão, alho e vinho? Tá aqui, já colocamos na panela e o molho de vinho tem uma coisa legal, porque ele tem dulçor, que é do vinho tinto, a acidez, que também vem do vinho, e isso vai complementar a carne de cordeiro, que também é doce. Se você usar o vinho branco, por exemplo, você vai ter acidez, vai ajudar a maciar a carne também, mas você vai perder um pouco no dulçor. E aí vamos complementar a nossa receita aqui, eu estou engolindo fumaça. Bora? Você me ajuda? Sim. Bolinhas de louro. Enquanto o nosso molho de vinho tinto fica pronto, vamos para o minuto agronegócio. Agora sim, Marcelo, vamos responder a sua pergunta. De onde vem essa tradição da carne de cordeiro no Natal? Fica ligado que daqui a pouco a gente volta. E no minuto agronegócio de hoje, vamos entender o porquê da tradição da carne de cordeiro nas ceias de Natal por todo o mundo. Na Era Nórdica, por exemplo, temos o povo pagão, que cuidava dos cordeiros com extremo valor. Eles cuidavam e deixavam eles soltos no pasto. No verão, comiam a carne e no inverno usavam a lã para fazer o forro das roupas. Já nas regiões cristãs dessa época, os peregrinos tinham as ovelhas e cordeiros como grandes companheiros de viagem. Não é à toa que a carne de cordeiro está presente no Natal, uma festividade que nasceu para comemorar o nascimento do menino Jesus Cristo. Viajando agora para os costumes religiosos, a carne de cordeiro era utilizada em diversos sacrifícios por várias religiões em sinal de gratidão a Deus. E ela continua hoje firme e forte na mesa de muitas famílias. E se você gostou desse artigo, entra no meu site, lá tem um monte de conteúdo para a gente aprender junto. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, está aí mais uma receita pronta. O nosso penil, como é que é mesmo em francês? Gigo danil. Hã? Gigo danil. Gigo danil, já ficou pronto o nosso penil. Se você quiser fazer em casa, como é que é? Acho que umas 4 horas, 180 graus no forno deve dar conta. Umas 4 horas, só que você vai usar a mesma marinada em uma frigideira com papel alumínio por cima. E aí depois você recupera essa marinada para fazer o molho igualzinho a gente fez no cupinzeiro. Perfeito! E antes da gente experimentar, eu queria mandar um beijo e um recado para a Ana Alubrida e para o Luiz Gustavo Ivanoff. Bom, agora bora provar isso aí? Por favor, né? Ó, isso aqui é um ótimo... Indicador. É, isso mesmo. Quando o osso sai facinho assim. Ó, será que a gente acertou o ponto, moçada? Você já conhece essa técnica aqui, né? Cadê a Nina? Iririri! Vamos ver como é que ficou isso aí. Ó, começou. Esse cachorro já vem, né? É ali, ó. Não é pra você não. O Inter não pode comer, Nini. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, dá pra gente chamar de pernil de garfo também, porque é difícil isso acontecer, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Desfiando. Vou mostrar aqui, ó, pra eles. Eu vou comer com a farofa, tá? Não, já faz um mix com o molhinho também. O pernil é um corte mais fibroso, mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó. Bom, hein? Uhum. Como é que tá a farofinha? Boa. E antes do nosso último pedaço, a nossa hashtag de hoje é Volta Elisa. Se você quiser que ela venha aqui nos ensinar mais técnicas francesas de cordeiro. Então, se vocês quiserem aprender mais técnicas de anheu, Volta Elisa nessa hashtag. Não se esquece de se inscrever no canal também. Deixar seu like, seguir, etc. Me seguir, seguir ele. Qual que é o seu Instagram? Elisa.fernandes. Com S, hein? Pronto. Siga a Elisa também e comente na foto dela. Se ela postar alguma foto minha lá, dos cordeiros, tudo, você já comenta lá. Hashtag VimPeloGuto. Só pra ela saber que vocês foram lá. Exato. Galera, a gente se vê na próxima. Espero que vocês tenham gostado e deixa um recado aí. Eu não vou deixar recado não, vou comer. Então bora, galera. A gente se vê na próxima. Ah, a gente esqueceu, claro, de fazer um brinde a você, a sua família, todos os seus ventos queridos, espero que vocês tenham um Natal maravilhoso e que vocês aproveitem, óbvio, assistindo o nosso vídeo. Feliz Natal e boas festas. Feliz Natal. Um brinde. Um brinde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti